Vai lá, dá certo! Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Abençoe, abençoe, a galera Não quero advogado, quero rei de me deixar com você Amor, nós somos bagunçados e refém desse pecado Não quero advogado, quero rei de me fechado com você Amor, nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração É pelo prisioneiro da paixão Simuri, Simairo no blog mesmo, valeu gente! Obrigado coleguinha!